Se liga só na oficininha dos caras. Mano, só projeto monstro, pai. Só projeto monstro. Só os turbão de verdade. Salve, galera. Fumeza Total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, dessa vez eu acho que vocês sabem onde eu tô, né, mano? Dentro do Voyageiro, eu acho que muitos conhecem esse banquinho, né, velho? Faz um tempinho já que a gente não dava aquele rolezão pesado. E hoje a gente vai sair pra gravar mais um vídeo aí, mano. Demorou? Tô aqui dentro do Voyageiro. O Voyageiro tá filezinho de boas na garagem, mano. O Voyageiro tava de boas aqui. Eu falei, não, mano. O bagulho vai ter que sair da garagem. Então, o monstro vai sair da garagem, velho. O monstro vai sair da garagem depois de um tempo aí. Onde eu saí com ele, com meu pai, mano? A gente tá sempre saindo, mas eu não tô gravando por falta de tempo mesmo. E, rapaziada, o Voyageiro tá filezinho. Filezinho mesmo. E vamos dar aquele rolezão, matando a saudade aí. Então, é isso aí. Tamo junto. E, rapaziada, já deixa seu like. Vamos se inscrever no canal. Tamo rumo a 10 mil inscritos. A gente tá quase lá, velho. Então, compartilha pros seus amigos aí, mano. Pra sua família. Pra quem curte uns carros vlog aí. Pra quem curte dar uns rolezão aí, mano. Vem com o rolê pra gente aí. Então, é isso aí, rapaziada. Eu conto com vocês. Tamo junto. Rumo a 10 mil inscritos. A gente vai chegar, mano. Ó, de primeira hora, fi. Então, é isso aí, rapaziada. Vamos dar aquele rolê. Vamos acompanhando. Deixa seu like. Hoje eu vou falar pra vocês. Se compensa ter um Voyageiro quadrado, mano. O que que eu acho de ter um Voyageiro quadrado? Como que eu me sinto, tal. Se contagiram, chamando. Barulhão daí na garagem. Isso é louco, moleque. Rapaziada, eu acho que eu vou tirar esse papel contact aqui de madeirado. Eu vou colocar de fibra de carbono preto. Eu vou comprar, mano. E vou trocar esse papel contact aqui, mano. Vou envelopar de fibra de carbono. Acho que vai ficar bem melhor. Então, é isso aí, rapaziada. Vamos pro rolê. Salve aí, rapaziada. Tamo dentro do Voyageiro aqui, mano. Vamos começando mais um vidinho aí. Chave. Então, velho. Já deixa seu like. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho. Compartilha. Demorou? E tá entrando vídeo quase todo dia no canal, mano. Tô estralando nos vídeos. Tamo rumo a 10 mil inscritos. Pra quem tava com saudade do Voyage. Se alguém quiser mais vídeo com Voyage, deixa aí nos comentários. Fala, mano. Faz mais vídeo com Voyage. Traz mais vídeo com Voyage. E a gente vai tá trazendo, mano. Então, compartilha. Compartilha mesmo. Vamos estralar nas visualizações dos Voyageiros aí, velho. Pra gente continuar. Pra gente conseguir trazer mais modificações no carro. Demorou? Então, é isso aí. Conto com vocês. Conto com a ajuda de vocês. E hoje eu vou tá falando aqui pra vocês aqui. Se compensa, mano. Eu tenho um Voyageiro a quadrado, velho. O que que eu acho de ter um carro desses, mano? Como eu me sinto dentro de um Voyageiro a quadrado. Então, eu vou falar tudo pra vocês aí. Já deixa nos comentários. Paro, demorou? Os tiozão ali tudo ficou de zóio na câmera, mano. Você é louco, moleque. Pô, vai agir, chama atenção, hein, moleque. Você é doido. Olha os tiozão das motos. Vai passar estralando aqui do lado. Você é louco. Você é doido. O barulhão da moto ali cobre, hein. Imagina nos comandinhos. Você acha que passa? Passa nada. O Voyageiro a quadrado, mano. O Voyageiro a quadrado é muito top. O Voyageiro a quadrado é pesado, mano. Rapaziada, será que compensa ter um Voyageiro a quadrado, mano? Rapaziada, vou falar pra vocês que compensa sim, mano. Os carros quadrados é muito top. Onde você passa com o Voyageiro a quadrado chama atenção de verdade. Você para nos lugares, vai nos lugares gringos, os caras ficam de zóio. Alguns, claro, que desmerecem pra caramba o carro, velho. Eu vou parar perto da oficininha dos turbo ali, mano. Só pra vocês sacarem os projetinhos dos caras, velho. Mano, aqui é onde os caras mexem nos carros turbo, tá ligado? E, mano, olha aqueles carrinhos ali, mano. Os projetinhos que os caras têm ali. Isso é louco, mano. Só bagulho e monstro, tio. Só bagulho e monstro. Olha aí aquele golzinho. Turbão, buscando pra fora. Aqui que eu coloquei meu contagiro. Olha ali, mano. Só projetão monstro. Se liga só na oficininha dos caras. Mano, só projeto monstro, pai. Só projeto monstro. Só os turbão de verdade. Mano, aqui em Bauru tem muita coisa da hora, mano. Muitas oficinas de turbo. Os bagulho de preparação. Você acha de tudo. Oficina de moto que modifica. Que remapeia. Que mexe no motor. Que altera motor. Que coloca turbo. O bagulho fica monstro mesmo. Aqui em Bauruzão, aqui é o foco. Rapaz, era voltando ao assunto, mano. Os turbão me instigam ali, velho. Isso é louco. Voyagem quadrada é muito bom de ter, mano. É um carrinho confortável. Eu me sinto confortável pra caramba dentro desse carro. Desde quando eu coloquei a roda 15. Ele não deixou de ser um carro confortável na pista. Sem falar que é um carro forte também. E um carro econômico ao mesmo tempo, né, velho. É um motorzinho AP. Que é um motorzinho bastante querido aí pelos brasileiros que curtem as edições dos quadrados. Então, velho. E falar pra vocês também que ele também é um carro bom pra venda. Um ótimo carro. Excelente pra venda, mano. Se você abre a boca, você fica sem mesmo. E eu super recomendo esse carro aqui, mano. Ele é um carro que... A única coisa que o meu, mano, me dá muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça mesmo. Que agora tá mais ou menos é carburador, mano. O carburador de todos os carros quadrados, mano. Todos que tem carro quadrado sofrem com a parte de carburador, mano. Carburador é uma coisa complication que os engenheiros inventaram pra esse carro AP, mano. Você passa sufoco sim. Falar pra vocês, você passa sufoco sim com o carburador ruim. Ainda mais quando tá ruim. Que faz muito tempo que você tem o carburador. Tá com uns buracos dentro de... Porque o álcool corrói, né, velho. Então a gente sofre pra caramba com essa parte. Só que... Mano... Eu pretendo comprar outro carburador logo, logo. Vou tá comprando outro carburador aí. Esse carburador novo deve tá quanto? Deve tá na base de uns 700 pau. Mas eu quero comprar um recondicionado. Recondicionado eu achei no Mercado Livre por 300 pau. Então vamos ver aí, velho. Se a gente vai tá comprando aí em breve aí. Vou tá conversando com meu pai. Pra gente rachar aí. Pra gente tá comprando um carburador novo. Aí vai ficar filezinho, mano. Ele tá um pouco fraco. Tá um pouco fraco sim, mas por causa do carburador. O carburador tá tudo desregulado. Não tá abrindo segundo estágio. Tá tudo desregulado, velho. Então, mano. Ele tá perdendo muita força. Mas o boiageiro aqui, velho. Eu ando pra caramba, mano. Cê é louco. O carburador novinho. Reguladinho, mano. O bagulho... O bagulho tá bagaçando os pneus, hein. É um carro top, mano. Pra você ter. Um carro top. De verdade, mano. E muitos me perguntam, mano. Como que cê se sente tendo um carro desses, mano. Quadrado. Tendo um polo... Um polo e um voyagem quadrado. Como que eu me sinto, mano? Tipo assim, falar pra vocês, mano. O voyagem quadrado... É... É um carro top, mano. É um carro onde cê para. Nego olha. O pessoal olha. O pessoal admira. É um carro que o molecada fica de zóio mesmo. Porque os caras pensam que é turbão mesmo. O meu não é turbo. Eu tava com uns projetinhos de... Passar ele turbo. Mas por enquanto eu não passei ainda. Quem sabe em breve aí, mano. Aconteça alguns projetinhos. Alguns patrocínios aí. E ajude a gente a concluir isso, né. Fui lá, coloquei os contagiiros. Tavam montando já. Mas aí eu tive que comprar outro carro. Porque o voyagem tava naquela fase de dar muito problema. Que dá muito BO. Então eu deixei essa ideia de turbo pra lá. Mas... A ideia não morreu. Tá viva ainda. Então em breve a gente vai tá fazendo uns projetinhos monstros nele. O poleira também. Eu vou colocar o volante do TSI. Quero colocar umas rodas nele também. Então, velho. Vai tudo dinheiro. Então a gente tá indo aos poucos, mano. E... Rapaziada. Você quer ter um voyagem quadrado, mano? E pergunta pras pessoas. Ah, mano. Eu comprei você ter um voyagem quadrado. E os caras falam. Ah, mano. Não compra não. Aqui é carro ruim. Claro que não, mano. Nenhum carro. Não existe carro ruim. Não pode... Não deste carro.